Olá, gente, tudo bem? Eu sou Helô Carreiro, coordenadora do Colei, e hoje estou passando com esse livro aqui da Edição Sborne, né? A coleção Desenho Passo a Passo de Pessoas. E vou convidar vocês a fazer o desenho de uma vovó. Nossa, eu tenho tanta saudade da minha avó. Vocês gostam da avó de vocês? O nome da minha avó se chamava Iracema. Como é que era o nome da avó de vocês? Coloca aqui nos comentários para a gente saber. Bom, então vem comigo fazer o desenho de uma vovó. Vamos ver se ela parece com a sua vovó, se ela lembra a sua vovó ou se não lembra. Bem, acompanha a gente nesse passo a passo. Para fazer uma avó, o primeiro movimento que a gente vai fazer é esse aqui, que é um D, né? De cabeça para baixo. Que é exatamente o rosto dela. E depois você faz, né? Uma descida para o lado de cá. Uma descida para o lado de cá. Que vai ser a roupa dela. E aí você fecha. Fechou? Aí você vai agora fazer como se fosse um triângulo aqui de ponta cabeça. Fez? E aí você risca ele no meio. E aí a gente vai fazer um sapatinho da avó para cá. E um sapatinho da avó para o outro lado. Fez isso? Agora a gente vai fazer exatamente aqui o movimento do casaco dela, da roupa dela. Faz aqui, né? Como se ela estivesse com as mãos sobre o colo. E aí faz aqui assim também. Fez? E aí você coloca aqui uma mãozinha. E aqui, ó, tocando a outra mãozinha. Essa é uma vozinha bem fortinha, bem gordinha a minha avó. E aqui assim, olha, a gente agora vai começar a trabalhar na cabeça dela. Vamos lá? A gente vai fazer exatamente... Pega um ponto daqui, pega um ponto daqui e a gente vai arredondar, ó. Fez isso? Aonde sobrou aqui, você junta uma orelhinha, que é a orelhinha dela. Ok? Aqui a gente vai colocar nesse topo um coque. Já começam a ver uma avó? Eu começo a ver. Um olhinho, outro olhinho, um nariz, uma boca. Aí agora a gente pode colocar um óculos nessa avó, né? Faz um círculo em volta do olho. Outro círculo em volta do outro olho. E junta no meio. E aí puxa uma linha aqui como se o óculos estivesse vindo aqui pra trás da orelha dela. E aqui a gente coloca umas rugas aqui na testa, olha. Ok? Agora a gente vai colocar aqui, olha, uma barra nesse vestido. E você pode enfeitar do jeitinho que você quiser. Eu tô fazendo aqui, ó, flores no meio, um pontinho em volta e ondinhas. E aí a gente vai fazer aqui, na parte do pescoço dela, né? Como se fosse um enfeite da roupinha dela, ó. Com mais ondinhas. Ok? E aí a gente vai colocar uma bolsinha aqui na mão dela, como se ela estivesse segurando. Puxa uma alcinha pra cá. Puxa uma alcinha pra lá. E aí desenha. Uma bolsinha. E tá pronta a nossa avó. Super rápido, né, gente? Ela pode estar na cidade, atravessando a rua. Ela pode estar esperando um táxi pra ir visitar o neto. Uber, quem sabe? Bom, não sei se vocês gostaram dessa avó. Eu particularmente amo a voz de um modo geral. Sinto saudade da minha. E se vocês fizeram o desenho, mostra pra mim enviando pra esse endereço de e-mail aqui, tá vendo? Esse é o e-mail do Colei. Manda o seu desenho pra esse e-mail aqui. Ou se você tiver em interação com esse vídeo pelo Facebook, você tira a foto e posta ali nos comentários que a gente captura e compartilha nas nossas redes sociais. Bom, quer ver como é que ficou a minha avó pintada? Bom, olha aí que o desenho tá pronto e eu vou mostrar pra vocês. Para mais uma parada? Legenda Adriana Zanotto